Porque se não é a SAF em setembro, a gente não sobe, o Vasco não sobe pra primeira divisão, eu não tenho nenhuma dúvida disso, o time rateou demais no final, deu-se uma estrutura, aquela ida pra Itu dois, três dias antes, naquele baita resort, ali eu já senti, calma, a gente ganhou do Ituano na estrutura, Diego, nós ganhamos do Ituano naquela final, na camisa, na força. Isso que é jogo de futebol, uma expulsão, um pênalti já no começo, o Thiago Rodrigues que vinha mal fechou o gol, é do jogo, acontece, é que nem agora, ah, o Flamengo ganhou do Vasco 3x2 porque o Vasco entregou dois gols, cara, se não tiver ninguém errando no jogo, é 0x0, é tudo 0x0, futebol ia ser sem graça pra boa, isso acontece, que bom que no jogo do Ituano, o Rodrigo Caio nos deu um presente também, no jogo do Ituano os caras nos deram, segunda-feira a gente deu, acontece cara, isso é do futebol, agora, se vai dar resultado, eu tenho muita esperança, porque eu hoje tô naquela história do início do nosso papo, eu não tô querendo sucesso, eu tô querendo paz, quero paz, eu acho que hoje o torcedor do Vasco, ele tá reclamando, porque ele é reclamão, porque ele, porra, ele é azedo mesmo, o mundo, apesar de que isso também é outro papo que a gente precisa ter, precisa começar a mudar isso, cara, precisa começar a ver também o lado bom da força, esquece o Darth Vader, tá, vamos pensar no lado bom da força, tem coisas boas acontecendo, esse time tem 90 dias, cara, a gente jogou contra o Flamengo, que é um time de 4 anos, nosso time tem 3 meses, cara, e a gente compete com os caras, pode não ser, e isso, cara, eu falo com a dor no coração, porque, porra, a gente ganhava do Flamengo na porrada, fácil, ganhava deles, dava porrada, eles ganhavam da gente também, era lá e cá, irmão, hoje eu tô feliz porque eu tô competindo com o Flamengo, me dói, mas é o mínimo, porque a gente não compete há 20 anos, irmãozinho, porque eu tiro 11, 12 sempre, o resto pra mim é pau, é porra, porque aquele time que ganhava do Flamengo, 30 e tantos jogos aí, ganhou do Flamengo, quase não subiu em 2016, então eu penso muito nisso, agora, a gente tem melhorado muito, e o torcedor do Vasco hoje tá mais confiante, tá com a cabeça em pé, ele tá vendo perspectiva, e eu torço muito pra que dê certo, e me dói muito ver o Botafogo num momento difícil, o Cruzeiro num momento difícil, apesar de que, e isso é outra coisa que a gente tem que falar, são SAFs diferentes, são gestões diferentes, a gente já sabia lá no início, quando foi 90 a 10, é um dono, o Vasco tem 30% ainda, o Vasco não é comandado por um dono, é uma empresa, tem pessoa, porque o John Textor, por exemplo, ele manda no Mazuco, é pessoal, ele manda contratar, tirar e fazer e acontecer, o Ronaldo manda no Paulo André lá, ou quem quer que seja, no Vasco não, o Paulo Brax tem uma autonomia, o Paulo Brax conversa com os caras, o Paulo Brax conversa com todos os dirigentes do Grupo 777, comprar agora mais de 60% do ETA Berlim, então os caras tem uma autonomia pra trabalho, o Vasco é gerido no futebol profissionalmente, mas ainda com uma aura amadora, ainda tem um dirigente profissional lá dentro, a gente tem o nosso Rodrigo Caetano, entendeu? Porque é diferente do Botafogo, porque o Mazuco, que é amigo, gosto dele de graça, um cara que eu fiz uma amizade boa no Vasco, mas o Mazuco não compra um café sem falar com o Textor, ah, mas o Paulo Brax, o Paulo Brax quando foi em novembro pra Europa, ele voltou com um organo, ele falou isso agora recente, eu tenho um orçamento, pô, mas tem que contratar esse jogador que custa 100 milhões e um, não é bagunça, eu tenho que respeitar o orçamento, ainda não, a gente vai ter que respeitar o orçamento, porque a gente tá acostumado com o modelo associativo, que a conta vinha depois, hoje não, cara, hoje o dinheiro tem dono, e eu acho que a grande diferença que a gente tem que esperar ver resultados em campo, porque esse bagulho todo é bola na casinha, se o negócio entrar, cara, vai melhorar, é a gente entender que tem uma responsabilidade, porque o dinheiro tem um dono, e isso pra mim é o maior diferencial, porque o que matou o Vasco nesses últimos anos é que o dinheiro não tinha dono, e a gente se arrebentou por isso, a gente paga a conta até hoje, a gente paga 15 milhões do Wendel, 700 milhões de não sei quem, é Ribamar que bota a gente na justiça, e vamos que vamos, e vinha pra cá o que sobrava.